Fala, galera! Meu nome é Tomás Sarkis, eu sou macroeconomista da Eleven Financial e hoje a gente vai falar sobre a política de preços da Petrobras. Na última sexta-feira estava marcado um reajuste de 5,7% do preço do óleo diesel nas refinarias porque a empresa ia voltar a seguir a cotação internacional do petróleo. E ao saber disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ligou para o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, pedindo explicações. E dessa ligação, o presidente da Petrobras decidiu que não ia realizar esse reajuste. E o mercado reagiu bastante mal a esse fato. Na última sexta-feira, a ação da Petrobras caiu 7,75%, uma perda em termos de valor de mercado de mais ou menos 32 bilhões de reais. E é aí que mora esse dilema, porque por um lado, seria a primeira vez desde a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado que a Petrobras iria praticar um reajuste no preço dessa magnitude e isso gerou uma preocupação no governo. Por outro lado, essas excessivas intervenções foram exatamente os motivos que geraram uma perda da empresa em termos de valor de mercado, eficiência e governança nos últimos anos. E quando essas interferências deixaram de existir, foi quando a Petrobras, de fato, voltou a ganhar força, eficiência e competitividade. Então, para definir esse dilema, hoje está marcada uma reunião entre o presidente da República, ministro da Economia, ministro da Infraestrutura, presidente da Petrobras e presidente da Agência Nacional do Petróleo para definir, de fato, quais vão ser as políticas de preços praticadas daqui para frente. Além disso, o governo anunciou uma série de medidas que beneficiam os caminhoneiros independente da política de preço praticada nas refinarias, como, por exemplo, renovação de rodovias, construção de acomodações e uma linha de crédito do BNDES para caminhoneiros autônomos. Se você quiser se manter informado sobre esse e outros assuntos, se inscreva no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho